E agora é hora de mais uma super apresentação na grande final do Ídolos 2010 Os nossos oito finalistas homenageiam o grande cantor e compositor Ed Mota Se arruma, aqui que tá bom, tá aqui pra Deus Se arruma, espaço na van, espaço na van Vem o trem, vem pro bairro Ser feliz, só despeça Tudo bem, tudo vai Só nos gestos, ire e dançar em paz Se arruma, aqui que tá bom, tá aqui pra Deus Se arruma, espaço na van, espaço na van Vem tacar meu bem, me dê a mão Vamos jogar um sessão Ainda bem que você chegou Fica de querer Um brinde, a vida e só nós dois Se arruma, aqui que tá bom, tá aqui pra Deus Se arruma, espaço na van, espaço na van Se você voltar pra mim Se você voltar pra mim Juro, pode sempre ser arrequei Me lembrar, No carnaval Dizeram que numa fantasia real Sô um principião mal amado Mestre Sala desacompanhado Ou num rumo for o seu lobo Aga, ta, ta, ca, ta, ta, ta O lor, o lor, o lor Seja minha menina, só me Arar, a lor lor Mam Burgundi, ladas mil unha Quero ser seu rei O Reino ovo, sem dono, sem trono Aprocumadas de amor Não, 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 não Cidade boa Muito pior Cata de boa Faz honrom A lua Pura janela Ninguém como ela Minha aranha no céu Minha voa de mel Os gatos tem gado de fora da lei E eu a minha vida com ele Minha aranha no peinado fora da lei Tudo bem Sobe dez minutos fora da lei E o saco não pode ter E desiste o suco fora da lei Ed Mota e os oito finalistas do Ídolos 2010 Muito obrigado aos oito finalistas Mas eu quero falar com o Ed Mota Vem cá, Ed, porque é uma honra Pra gente te receber aqui Tudo ótimo Prazer em te receber Gostando da experiência de cantar com os novos ídolos do Brasil Muito legal, uma honra E sempre que eu escuto falar que um deles cantar Uma música minha, que me citam Fico super honrado, muito honrado mesmo A grande verdade é que todo mundo é teu fã Ed, muito obrigado pela sua presença E daqui a pouquinho tem mais Ed Mota aqui no palco Obrigado, Ed